Olá, bem-vinda, bem-vindo ao meu canal Um Pouco de Todas as Coisas. O meu nome é Silvia e hoje eu vou fazer uma escultura, uma outra escultura usando giz de cera, tá? Esses giz assim, como o mesmo, o crayon. No vídeo passado eu fiz uma escultura de uma mulher, né? Uma pessoa. E hoje eu vou fazer uma corrente. Vou mostrar como é que se esculpe uma corrente, elo por elo, como que se destaca cada elo de um jeito bem fácil. Só precisa ter um pouco de paciência, um pouco de destreza, né? E não fazer besteira aqui, enfim. Então a gente vai começar. Eu vou começar aqui fazendo as marcações, tá? Não precisa ser exatamente muito certinho, porque depois a gente vai dar uma refinada. O importante é ficar mais ou menos certinho aqui pra que a corrente não fique torta, né? Então eu tô fazendo a marcação aqui, ó. A gente segue mais ou menos esse padrão. O primeiro elo deixa eu ver mais ou menos, vai ser desse tamanho. Então a metade dele vai ser assim, ó. Então a metade dele vai ser assim, ó. Essa primeira parte é a mais importante de todas, tá? Porque é quando você começa a visualizar aquilo que você pretende fazer. Pra ser sincera com vocês, eu nunca fiz corrente usando giz de cera. Eu fiz na madeira, né? Num palito de sorvete. Isso mesmo, um sorvete que tinha antigamente, da Gelata, nem lembro o nome dele mais, mas é um palito que parecia aqueles palitos de churrasco, né? Com uma madeira um pouco melhor, por isso que eu usei ela. E aí eu fui esculpindo elo por ela. Virou uma corrente bem bacana. Depois eu mostro aqui pra vocês. As pessoas ficavam doidas, falando, nossa, que paciência. E uma coisa importante também de se dizer, que paciência não vem de fábrica não, tá? Apesar de muitos ocidentais acharem que isso tá no DNA do oriental, do japonês. Os asiáticos em geral, isso não é verdade. A gente não nasce com o chip programado pra ter paciência. Paciência é uma coisa que a gente conquista, que a gente treina com o tempo, com a prática. E se a gente gosta, né, do que faz? Se a gente gosta de fazer arte, desenho, escultura? É claro que a gente vai ter mais paciência pra fazer essas coisas, porque o resultado compensa todo o tempo, gasto. Todas as esculturas que quebraram no meio do caminho, tudo isso. E é bem legal a gente ver ele pronto. Isso compensa e muito quando a gente gosta, né? Agora eu vou acelerar um pouco e eu depois mostro melhor os detalhes disso aqui. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E é bem legal a gente ver ele pronto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.